Boa tarde, já podemos dar então início à sessão. Antes de mais, muito obrigada pela presença de todos e de todas aqui hoje, neste espaço virtual, para ouvir sobre a obra Incarceration and Generation. O meu nome é Silvia Gomes e sou uma das editoras da obra, juntamente com as minhas colegas Vera Duarte e Maria João Liot de Carvalho, que estão aqui presentes. Muito obrigada ao CIGEP por ter integrado esta apresentação do livro no seu programa. O livro foi lançado oficialmente em janeiro, num evento também online, que contou com a presença de Michelle Brown, da Universidade da University of Tennessee, e da Josie Taylor, da Palgrave. O lançamento foi realizado em inglês e por isso ficamos muito satisfeitas por poder ter este momento de apresentação do livro em português, afinal é essa a nossa língua e temos todo o interesse também em discutir a obra em português. Hoje a apresentação do livro está a cargo do nosso colega Filipe Sancho. Muito obrigada Filipe por ter aceito o nosso convite, por teres lido a obra, que não é assim tão pequena, e por teres acordado em teceres alguns comentários neste evento, portanto, hoje. Se calhar eu não me alongava muito mais, pedi a de Filipe que avançasses com os teus maravilhosos comentários. Veremos. E depois disso nós desejamos também algumas palavras e podemos depois no final abrir um espaço para debate com as pessoas aqui hoje presentes. Por isso, se toda a gente concordar com esta ordem de trabalhos, eu pedia, por favor, Filipe, que iniciasse. Obrigada. Muito obrigado, Silvia. Boa tarde a todas e todos. E antes de mais, gostaria de agradecer este convite e o desafio que me foi feito para apresentar esta obra. Em poucas palavras, e para começar, trata-se de um conjunto de partes que verdadeiramente se converte num todo maior. E digo maior porque proporciona uma abrangência empírica e conceptual difícil de obter num outro formato. Por isso, é louvável o esforço e a dedicação que foram colocados na organização destes dois volumes, que em muito contribuem para os tutores prisionais, mas também, como veremos, em muitas outras áreas. Ao focar múltiplas perspectivas e contextos das intersecções entre o encarceramento e as gerações, estes dois volumes oferecem uma panorâmica inebitavelmente profunda, não só da concepção da concepção do próprio encarceramento, não limitada ao encarceramento de uma prisão ou no centro de detenção, mas também outras formas de governar, conter e controlar aqueles que, por uma razão ou outra, são considerados corpos estranhos. Bem como também da noção de gerações, aqui entendida por além de grupos etários, ou parentesco, como forma de salientar as complexas dinâmicas que os vários encarceramentos se expoetam sobre indivíduos e famílias. Neste vasto escopo, torna-se então possível pensar as relações de pais, mães, filhos ou a família alargada, e como estas são afetadas pelo encarceramento, as experiências de encarceramento de indivíduos em diferentes estados de etários das suas vidas, ou mesmo os momentos de transição que ocorrem, por exemplo, dos centros de detenção de menores ou juvenis para as prisões de adultos. O primeiro volume, The Incarceration and Generation, tem o subtítulo Multiple Faces of Confinement, e contém dez capítulos, o primeiro dos quais oferece uma panorâmica do campo conceptual e empírico, refletindo a ambição das organizadoras, pretendo o reconhecimento de um objeto distinto que resulta da investigação das interseções entre encarceramentos e gerações. Este novo campo de estudo é particularmente relevante se considerarmos a multiplicidade de vivências, expectativas, recursos e condicionantes que são abordados nestes volumes. No primeiro capítulo, as organizadoras desenvolvem um trabalho extraordinário de limitação conceptual, desde logo na retura do encarceramento enquanto pena de privação de liberdade executada num estabelecimento regional ou anal. Para a extensão deste conceito, há outras causalidades de encarceramento ou confinamento, mas motivadas pela aparente necessidade de governar os corpos em movimento, como é o caso da imigração. Neste contexto, destaca o capítulo de Fernandes, Bessa e Bradariz, na exploração das ligações macro-teóricas entre as prisões e o controle da imigração, com a constitucionalização de afinidades e práticas. A questão do encarceramento de crianças e jovens começa por ser abordada numa perspetiva mais teórica e mesmo histórica no terceiro capítulo, por Goldson e Randazzo. Aqui é problematizada a questão da definição dos limites do que é ser criança, adolescente ou jovem adulto. E como diferentes direitos e jurisdições, ao longo do tempo, vêm enfatizar, por um lado, as necessidades especiais destes grupos demográficos, e, por outro lado, o absurdo que pode representar a ideia de criar condições especiais para deter e confinar crianças. Antemais que o capítulo seguinte, de Ruiz Fíncias, incide sobre a problemática das crianças migrantes não acompanhadas, em particular no contexto espanhol, que, como sabemos, é um dos principais pontos de entrada na Europa a portar para a parte de migrantes. Não obstante esta população ser alvo de proteção especial, subsiste em lacunas e deficiências, cujo complemento possa vir a minimizar os obstáculos à sua integração e futura emancipação. O quinto capítulo envolve uma abordagem descritiva e comparativa de como cinco países europeus dedicam especial atenção aos crimes cometidos por jovens adultos e ao necessário justamente as condições de encarceramento a este grupo etário. Quando falam em grupo etário, fica logo evidente a questão de traduzir em anos de idade e a variação que, de facto, compreende. Assinam os autores deste capítulo que o intervalo mais comum para definir o jovem adulto se situa entre os 18 e os 23 anos de idade, com as exceções de Portugal, onde é definida a maioridade criminal nos 16 anos, e os países baixos, onde o jovem é abaixo dos 23 anos, sendo mais comum um limite completamente arbitrário de 18 anos. Continua a ser muito usada, apesar das evidências de que o desenvolvimento neurológico progrede muito mais tempo para além dos 18 anos. A questão da idade de responsabilidade criminal é aprofundada no caso de Portugal, no capítulo de Carvalho, Urbano e Duarte, que desenvolvem uma análise sociológica dos perfis de jovens adultos, colocados em prisões portuguesas, recorrendo a estatísticas profissionais e explorando várias dimensões sociodemográficas e criminológicas para proporcionar o retrato estrutural desta população. O primeiro volume prossegue, então, com uma promenorâmica histórico-sociológica do encarceramento de adultos no Brasil, incidindo sobre as crónicas condições precárias dos estabelecimentos prisionais existentes, as vagas de expansão carcerária, autoritarismo e até massacres, bem como as múltiplas tentativas de reforma e melhoramento. Depois de um interessante capítulo que aborda as intersecções de género e do encarceramento na transição entre a prisão e a sociedade, surge novamente a modalidade da detenção de imigrantes, desta vez no Canadá, onde são analisados os efeitos e consequências da legislação elaborada para mitigar as deficiências existentes, verificando, afinal, a continuidade da racionalidade carcerária em modos algo mais eficientes e sofisticados. Este primeiro volume é concluído com o capítulo de Clare de Motte, onde são analisadas as consequências do encarceramento de homens de idade mais avançada na jurisdição de uma terra e países de almas. Tal como no caso de jovens e jovens adultos, não há necessariamente um consenso estrito quanto à idade cronológica de um recluso idoso. A autora indica que os 50 anos de idade é tipicamente entendido como a idade avançada para um recluso, na medida em que a experiência de estar encarcerado tem impactos ao nível da saúde física que se encontrariam em indivíduos com 70 anos de idade. Desde logo se compreende, então, o peso da prisão sobre a saúde física e mental dos indivíduos, alertando para a especificidade desta população e dos fatores que podem contribuir para a degradação da sua qualidade de vida e dignidade dos indivíduos que envelhecem na prisão. O segundo volume, The Incarceration and Generation, tem o subtítulo Challenging Generation Relations. Com licença. Como tal, se o primeiro volume explora diferentes tipos e contextos de encarceramento, o segundo volume é bastante mais focado sobre os desafios às relações interjacionais do encarceramento. Também o segundo volume é incitado com a exploração teórica e conceptual das gerações, distingue-se nas várias perspectivas e entendimentos relevantes para a pesquisa sobre populações prisioneis, explorando o conceito de life course, ou percurso de vida, passando pelos sentidos e práticas associados à ideia de família. As autoras evidenciam as lacunas que se verificam na pesquisa existente, argumentando os méritos e virtudes da integração entre os estudos do encarceramento e dos impactos interjacionais sobre estas populações e as suas famílias. De facto, e como os capítulos deste volume expõem de forma brilhante, o encarceramento de um indivíduo não é limitado ao confinamento singular, mas expõe e afeta muitos outros indivíduos e de formas diferenciadas. O segundo capítulo se gera então a análise das continuidades e da transmissão intergeracional do encarceramento, argumentando que os mesmos mecanismos que atuam na transmissibilidade da delinquência produzem semelhantes efeitos ao nível do encarceramento, nomeadamente entre pais e filhos, sendo destacadas as variáveis que surgem como fatores de risco. O terceiro capítulo explora a necessidade de participação sistémica por parte de crianças na justiça, examinando os eventuais obstáculos e benefícios e argumentando acerca das possíveis formas de participação, que reconhecem a necessidade também a esta categoria de cidadãos de ter voz ativa nos sistemas de justiça. No seu capítulo, Safranov e Tirabassi situam a sua perspectiva na América do Sul para estudar o fenómeno de vitimização vertical que ocorre sobre jovens a quando da sua detenção por parte de agentes institucionais. As autoras analisam fatores de risco, bem como elementos de mitigação dos mesmos riscos. Por exemplo, quanto menor for a idade, maior o risco de vitimização. O risco é que é diminuído se houver historial de detenção anterior. O capítulo de Granja foca uma dimensão fundamental e quase invisibilizada que é o das relações entre pais encarcerados e os seus filhos. Usando metodologias qualitativas para melhor compreender o que é ser pai a partir da prisão, Granja aborda a fragilidade dos lados da parentalidade ou a sua reconfiguração a partir da prisão, sendo os seus direitos limitados e as suas responsabilidades largamente erudidas. Os efeitos do encarceramento são qualitativamente analisados a partir de perspetivas de mães, mulheres grávidas, crianças e idosos em prisões nos camarões. O inonge de Fontebo começa por descrever o quadro de políticas e princípios que deveriam governar o encarceramento de mulheres e os seus filhos. São a entenda frequente ausência de medidas específicas para a proteção da maternidade sob a detenção nos camarões. São deixados ao critério discricionário das autoridades. O sétimo capítulo, de Guerreiro, Gomes e Souza, retoma o tema da transmissão intergeracional da violência e do encarceramento. Focando também no segundo capítulo, focado também, aliás, no segundo capítulo. Estas efeitas dos autores trazem um estudo sobre as relações familiares e intergeracionais no crime organizado em Portugal. Para tal, elaboraram um estudo de uma amostra de sentenças judiciais que incidem sobre o crime de associação criminosa, revelando a presença de um número significativo de membros da mesma família envolvidos em crimes de associação criminosa, maioritariamente mulheres, assinalam os autores. Em contraste com a expectável predominância masculina na transmissão intergeracional da criminalidade. O capítulo oitavo distingue-se dos precedentes pelo objeto e localização da sua análise. Mills, Oliveira e Gomes, focaram a cobertura mediática do fenómeno migratório entre a América Latina e os Estados Unidos da América, procedendo à recolha e análise dos discursos das três principais cadeias de mídia nos Estados Unidos, CNN, Fox e CBS, para compreender a modulação das mensagens acerca das experiências de encarceramento a que diferentes gerações são submetidas nos centros de detenção e de imigrantes nas fronteiras entre o México e os Estados Unidos. O segundo volume encerra com o capítulo de Buller, Dahl, Locke e Moxtad, que, indo ao encontro do alvo desta obra, versa sobre a mensurabilidade dos efeitos intergeracionais do encarceramento. São identificados os principais vetores teóricos da intergeracionalidade, recorrendo a dados de múltiplos estudos de vários países, bem como modelos matemáticos e os inerentes desafios às tentativas de mediação dos efeitos que são sentidos e protegeram noutras gerações. Eventualmente, poderia-se ainda lançar o desafio de um terceiro volume que pudesse incluir outras dimensões associadas ao encarceramento e às gerações, nomeadamente, teor criminológicas e criminógenas. Por exemplo, no modo como a tipificação criminal afeta a experiência de encarceramento e, do mesmo modo, como a medida da pena ou a possibilidade de manutenção de lados familiares e sociais possibilita ou não o retorno à sociedade e previne o recidivismo. Adicionalmente, por exemplo, penso que ao falar de encarceramento intergeracional ou mesmo de certa transmissibilidade da aprendizagem social, há que pensar o contexto económico e as escolhas acessíveis. Algo que tenho observado na minha pesquisa mais recente é precisamente o transtorno das expectativas de libertação em função das condições de acolhimento que são frequentemente consideradas insuficientes ou mesmo inexistentes. Em suma, registro que uma das grandes virtudes destes dois volumes é a sua homogénea diversidade. Dos casos de Inglaterra ao Brasil, passando do Canadá aos Camarões, esta obra conseguiu harmonizar todos os diferentes contributos na definição de um campo de pesquisa que dá-se um importante passo para se autonomizar. Assim termino, louvando o aprofundado trabalho de referenciação em cada capítulo, que por si só tem o valor inestimável para estudantes, investigadores e docentes que procurem aprofundar um ou outro detalhe tópico nesta área de estudos. Muito obrigado e foi um gosto ler estes dois volumes no que me foi possível. lamento se não pude dedicar mais tempo a cada capítulo, mas fica aqui a minha apresentação. Gostaria de vos ouvir também falar um pouco sobre o livro agora. Obrigada, obrigada, Filipe. Sim, a obra é imensa, porque é muito difícil aprofundar cada um dos capítulos, mas acho que fizeste um instante para fazer o overview dos dois volumes e é excelente ver as leituras e as interpretações que fazes a partir da obra, não é? Porque quando nós escrevemos temos determinadas ideias, não é? E temos a expressar determinadas ideias e é sempre bom ver como é que se lê e como se interpretam essas mesmas ideias. Portanto, muito obrigada. Nós não conseguimos ver quem está online, acho eu, acho eu, que sou um bocadinho por vezes desconectada destas novas tecnologias, mas vemos aqui o comentário de um dos autores de um dos capítulos do primeiro volume, o colega Marcos César Alvarez. Muito obrigada por ser juntada a nós. E usem, por favor, o chat para colocarem mais questões ou até fazerem comentários. Temos todo o prazer em debater e discutir quaisquer questões que tenham no final desta sessão. Portanto, usem o chat para colocarem todas as questões e comentários. Não querendo ocupar-me muito mais desta sessão, mas sendo também querendo ser esta oportunidade para dizer algo sobre a ODA. de seguida irei falar eu, a Maria Joana Carvalho e a minha colega Mara Duarte no sentido de cobrir como é que a ideia do livro surgiu, o que é que quisemos trabalhar com estes dois volumes e também qual é a nossa principal ambição com a obra e finalmente dizer alguns agradecimentos a pessoas que foram indispensáveis para a realização destes dois volumes. Portanto, eu começarei com a apresentação da ideia do livro e depois falará a minha colega Maria João União de Carvalho e por fim a minha colega Vera Duarte. Portanto, como é que surgiu a ideia deste livro? Ao longo dos anos eu, a Maria João e a Vera temos desenvolvido os nossos estudos em torno das trajetórias do crime e desloquência de crianças, jovens e adultos no sistema de justiça. No entanto, cada uma de nós tem estudado estes grupos separadamente. Portanto, a Maria João investiga principalmente sobre crianças e jovens, a Vera Duarte sobre jovens, principalmente sobre delinquência feminina e eu pesquiso principalmente pessoas em reclusão adultas. Estando a trabalhar no mesmo centro de investigação há mais de uma década no Centro de Interdisciplinar de Ciências Sociais ou CICS Nova e estando também na mesma linha de investigação de direitos políticas e justiça fomos a partir deste enquadramento institucional conversando sobre os possíveis pontos que o nosso trabalho poderia ter. Alguns dos resultados das nossas investigações pareciam-se transversais independentemente do grupo etário que nós estudávamos. Portanto, havia aqui questões que eram transversais e que nós vimos até a partir desta obra que independentemente do país que estejamos a estudar ou independentemente do grupo etário que estejamos a trabalhar há aqui realmente questões que são transversais. No entanto, depois havia questões mais específicas ao grupo etário em que cada uma de nós se focava e cada uma de nós trabalhava e que nos merecia alguma atenção. Portanto, parecia haver aqui alguma debilidade em termos de como é que o grupo etário poderia ajudar-nos a compreender as experiências de reclusão e relação com a reclusão. mas como discutir os nossos trabalhos foram mais integradas. Portanto, essa era a questão. Como fazer isto de uma forma mais integrada? E estamos diante que o grupo etário em momentos nacional vivido pelos indivíduos teria um papel relevante na compreensão do crime, da delinquência e das suas experiências de privação de liberdade, confinamento e encarceramento nas suas mais diferentes formas. Decidimos iniciar e expandir o nosso debate para outras geografias e outras áreas de conhecimento. Portanto, a forma de dar corpo a este debate foi, num primeiro momento, através da publicação deste livro. E, portanto, foi assim que basicamente a história do livro foi assim que o livro foi idealizado. Eu passava em palavra a minha colega Maria João que nos dará algumas palavras algumas palavras sobre a obra assim. Obrigada. Obrigada, Silvia, e boa tarde a todos e a todas. E, em primeiro lugar, também obrigado à organização por ter acolhido esta iniciativa. E muito obrigada, Filipe, pelas palavras, pela partilha, pela reflexão que nos leva a pensar novamente no que foi todo este percurso que se iniciou ainda numa fase de pré-pandemia, mas cuja edição foi toda feita em fase de pandemia e por isso quero agradecer também muito e vejo aqui na lista de autores alguns autores presentes e queria dar aqui um grande abraço ao Marco César Alvarez e aos colegas que são autores do capítulo sobre o sistema prisional no Brasil, está aqui também Ana Guerreiro e sem os quais não teria isso o esforço e o superentenamento que tiveram, não teria sido possível nós chegarmos até aqui. E no fundo este livro nasceu com um propósito muito definido da nossa parte de estabelecer ou procurar explorar estas ligações entre encarceramento e geração em função da complexidade e da crescente complexidade da realidade social e percebermos que havia aqui um espaço em aberto a nível internacional que não encontramos nenhuma obra a nível internacional que agregue estas múltiplas interseções que se vão complexificando na atualidade porque estamos perante um conceito de encarceramento que tem que ser aberto a diferentes formas e a diferentes contextos a diferentes objetivos e tipificações mas também por outro lado nós estamos em tempos em que o próprio conceito de geração cada vez mais está a ser rico assinado e tem diferentes fundamentos nós aqui olhámos em torno de quatro grandes linhas quer em termos da relação de descendência que se estabelece em termos de coorte de uma geração em termos de ciclo de vida do desenvolvimento humano mas também a geração como período histórico sobre o qual se pode desenvolver uma análise social e é isso também que nos molda os diferentes quadros teóricos sobre os quais os capítulos oferecem e como o Filipe também já referiu forte referenciação e forte trabalho em torno da discussão conceptual que vai sendo elaborada em cada capítulo nós foi graças à proposta que fizemos inicialmente foi de apenas um volume e foi muito interessante porque agradecemos a Josie Taylor e aos editores desta série da Pau Grave Macmillan que nos lançaram o repto de em vez de um volume construirmos dois volumes o que nos levou realmente a uma reformulação da obra com a qual estamos bastante satisfeitas mas tal como aconteceu e é muito curioso e o Filipe não assistiu não sei se esteve presente na primeira lançamento do livro a nível internacional também já a proposta de um terceiro volume também foi então aí lançada pela Michelle Brown o que nos deixa a pensar e nós sentimos que realmente podemos estar aqui perante a concretização ou a abertura de que pode ser uma nova linha de pesquisa no campo dos estudos prisionais cruzando estas múltiplas formas de entendimento das gerações com as múltiplas formas do que é o encarceramento e os contextos estamos muito particularmente sensível a estas situações por isso devemos os dois volumes esta ideia e esta concretização aos editores da Pau Breve que acreditaram em nós e que mesmo em tempo de pandemia nos colocaram a pressão suficiente para terminarmos a obra dentro do prazo e só com a colaboração de todos como o Filipe já referiu eu não vou aqui salientar muito mas a nossa ideia da construção do primeiro volume foi que a sua leitura permitisse quase seguir o desenvolvimento da vida humana em torno de várias etapas do ciclo da vida por isso é assim nós temos aqui a partir de um conceito de base de geração de geração entendida enquanto etapa de vida desde a infância desde as crianças os jovens a nova questão geracional que é discutida e é debatida em torno dos jovens adultos as transições juvenis como é que isto acontece os adultos e os mais velhos no fundo o primeiro volume foi todo organizado dando essa sequência e permitindo ao leitor que a partir da base teórica que está descrita e de toda a discussão teórica que cruza as ciências sociais o direito mas também as neurociências e nós não temos um único marco teórico que nós apresentamos e discutimos diferentes frentes que depois são corporizadas e materializadas com diferentes autores e é essa a discussão mais rica do livro é que esta leitura do primeiro volume se faça acompanhando a evolução no fundo da espécie humana ao longo da sua vida por isso nós apresentamos e destacamos essas diferenças e essas singularidades já o segundo volume o foco é muito as relações internações e eu não vou aqui repetir o que o Filipe já disse mas particularmente em contexto prisional a ideia de uma justiça intergeracional e cidadania isto muito aplicado no campo da infância e da juventude os impactos destas relações como é que se traduzem também nas famílias e nos contextos de encarceramento e depois as representações mediáticas da intergeracionalidade nestas múltiplas formas e eu passaria agora a Vera que dará continuidade para terminar aqui a nossa intervenção da apresentação Bem, o que dizer mais não é? Na verdade a nossa a nossa principal ambição é que com o tempo esta obra incentiva realmente investigadores e investigadoras a refletir sobre a relevância de considerar o estudo encarceramento e das gerações como um campo distinto de estudos como a Maria João já também focou também na sua intervenção agregando de alguma forma todo o trabalho significativo que já está a ser desenvolvido por académicos em diferentes áreas disciplinares no entanto nós temos plena consciência que muitos destes debates sejam eles conceptuais analíticos metodológicos e teóricos precisam de ser incorporados e ampliados para além do que foi abordado nestes dois volumes portanto em boa verdade a presente e obra é simplesmente uma pequena semente que gostaríamos de deixar para que possamos refletir esperando que a partir daí cresça e dê os seus frutos e portanto como também o Filipe apontou que possa ser um campo autónomo portanto de reflexão e de estudo por fim deixar aqui algumas notas de agradecimento que algumas delas já foram sendo feitas ao longo das apresentações esse é sempre o problema de sermos três a falar portanto há sempre coisas que se repetem porque faz parte mas agradecer a todos os autores que aceitaram este desafio e que desafio à editora Paul Graves pelo apoio prestado para tornar este livro possível aos endorsements nos dois volumes que reforçaram a nossa crença de que este é um trabalho importante e portanto que tem este espaço de crescimento uma palavra especial não podemos esquecer todos os outros autores que iniciaram connosco esta jornada mas lamentavelmente até devido às circunstâncias relacionadas com a pandemia foram obrigados a abandonar este este projeto não é por causa de um livro no meio de uma pandemia foi de facto um processo incrivelmente desafiador foi mesmo muito difícil e termos conseguido terminar a tempo realmente foi ainda um desafio maior ao Filipe ao Filipe mais uma vez pela leitura da obra ou das obras e depois da tua apresentação fiquei com vontade de ler a obra não é? portanto de uma forma de dizer claro que eu já li a obra não me interpretem mal mas fiquei com vontade de aprofundar ainda mais não é? portanto os próprios capítulos e claro um agradecimento especial e este tem sempre que ser às minhas colegas e amigas Silvia Gomes e Maria João Liot Carvalho por mais esta aventura dentro de tantas outras que já temos tido com tantos altos com tantos baixos não é? mais de uma década a trabalhar juntas e a verdade é que vamos sempre mostrando que vamos trabalhando em equipa não é? e espero continuarmos que este seja só mais uma aventura dentro de muitas que ainda teremos pela frente Obrigada Obrigada pelas 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 suas intervenções obrigada pelo agradecimento sabes que é recíproco não é? nós adoramos trabalhar juntas confirmado confirmado e esperamos que seja realmente apenas uma das aventuras que nos espera na nossa trajetória eu deixaria agora espaço poderia agora algum espaço para debates nós temos aqui alguns minutos até ao final da sessão por isso convidava os presentes mais uma vez eu não consigo ver quem são e com certeza que é com a minha mas convidava os presentes para serem comentários questões no chat que nós teremos todo o gosto em debater ou responder nós tínhamos aqui uma tínhamos duas quantas pessoas estão a pensar nós tínhamos aqui duas questões em particular onde a obra estaria disponível e entretanto já foram pregados os links das obras podem aceder os links estão nos chats atenção que a obra pode ser adquirida quer como ebook quer como formato impresso tem valores consideradamente distintos e por isso considerem estas diferentes opções relativamente à questão sobre quais os principais marcos teóricos utilizados como a minha colega Maria João já referiu houve vários marcos teóricos que foram desenvolvidos ao longo dos dois volumes especificamente do ponto de vista conceptual e analítico nós trabalhamos campos que vão desde estudos da família ao life course criminology e tantas outras e tantas outras perspectivas e enquadramentos precisamente porque enquanto uma área que nós entendemos que é bastante abrangente e que deve ser integrada na sua complexidade quisemos trazer para a discussão mas está longe de esgotar todas as as perspectivas que conseguimos integrar nesta interseção entre encarcelhamento e gerações e por isso muitas outras teorias respectivas abordagens podem ser trazidas Marcos nós agradecemos por estar aqui presente hoje na apresentação da obra ok sim Sim, Maria. Obrigada pela questão. Portanto, nós temos capítulos que se focam em Portugal, temos um capítulo sobre o Brasil, temos muitos outros capítulos sobre Inglaterra, sobre vários países, com perspectiva comparada, temos um artigo sobre uma perspectiva comparada com vários países europeus, portanto, diferentes capítulos vão cobrindo diferentes países, portanto, não é apenas só sobre Portugal ou só sobre o Brasil, portanto, dependendo dos capítulos que são apresentados a volume 1 ou volume 2, temos várias realidades geográficas a serem trabalhadas nesta interseção entre encarceramentos e gerações. Sim, e já agora só acrescentando, Silvete, nós temos capítulos, alguns focados, como quase estudos de caso, numa determinada realidade, mas depois temos alguns capítulos, nomeadamente os da infância, da juventude, muito em que abrangem, por exemplo, o que é dedicado às questões com as crianças, abrange uma perspectiva com dados a nível internacional, das instâncias internacionais das Nações Unidas e outras, a nível europeu dos jovens adultos, outros casos da América Latina envolvendo diferentes países também nas questões do contexto tradicional e dos jovens adultos, oito países, por isso nós temos aqui duas linhas e alternamos alguns capítulos, assim como as questões ligadas à detenção e ao encarceramento nos fluxos migratórios, também se focam em experiências continente americano, continente europeu, cruzando diferentes realidades. A nossa preocupação foi precisamente tentar ampliar as diferentes perspetivas e temos autores, praticamente todos os continentes, com exceção da Austrália, da Oceania, porque de resto temos todos os continentes, basicamente. São diferentes perspetivas, diferentes áreas científicas, uma diversidade em que depois procuramos dar a melhor coerência possível. Sim, porque apesar do livro ter uma lógica como um todo, a verdade é que cada capítulo vale por si só, não é? Portanto, e essa também acho que parece-me ser uma mais-valia desta, não é? Portanto, nesta promoção que estamos a fazer da obra, não é? Parece-me ser realmente uma mais-valia de qualquer um destes volumes, é que eles estão interligados, todos os volumes têm um capítulo introdutório que faz precisamente o diálogo entre os diferentes capítulos, mas imaginando que alguém que está a estudar só sobre a questão, por exemplo, dos jovens, pode pegar só nestes capítulos sem perder, portanto, a dimensão global da obra. Se posso falar também? É que foi precisamente essa sensação que tive. Além de ser, ok, são dois volumes, um com nove e outro com dez capítulos, vocês fizeram um trabalho fantástico de conseguir juntar, e aquilo que é mais difícil numa obra desta dimensão, é conseguir com que haja fio condutor a um dos capítulos. Não só entre os capítulos, mas também dar alguma distinção entre os dois volumes. Mas haver um capítulo mais sobre os diferentes tipos de encarcelamento e outro mais sobre as gerações. Achei fantástico. E é precisamente isso que a Maria João dizia. Dá para pegar em qualquer um dos capítulos e ter não só um quadro teórico muito bem fundamentado, muito bem referenciado. E nesse capítulo, imagino que as editoras tenham incentivado os autores a aprofundar muita referenciação recente. Outra coisa também muito importante. Encontram muitas obras de 2019, 2020, 2021 se calhar já não, mas é uma das grandes virtudes do livro. É precisamente qualquer pessoa que queira pegar num só capítulo. Pode ler tudo, mas se pegar num só capítulo vai certamente beneficiar do trabalho que lá está. E fica mesmo a faltar um terceiro rumo. Nós aceitamos o desafio. Esperemos que a Paula Greve também. Não, não. É que depois... Depois eu ficava, ok, mas falta aqui... E ficava sempre à espera de encontrar, ok, se calhar no próximo capítulo aparece. E faltaram, se calhar, isto apenas como sugestão, algumas questões mais estruturais e macro-sociais, estruturalismo, marxismo e tal, e essas coisas, que pudesse ir ao encontro de uma visão mais afastada, não é? Quando digo mais afastada, mais pré-retenção, pré-encarceramento, não é? Das condições que levam a isso. E há uns capítulos que vão dando alguns toques nesse sentido. E depois a minha própria investigação atual, que também falta outro tipo de encarceramento, que são os inimputáveis, não é? Que eu sei, não tem grande possibilidade de transmissão internacional, mas também tem outros... Os próprios também têm outras problemáticas que levam ao encarceramento. E pronto, realmente precisamos de um terceiro rumo. Obrigada, Filipe. Tem de ser em três, tem de ser em três. Fala. Não, não. Assim, aquilo que o Filipe disseste, realmente, é assim, nós partimos numa mera exploração, de perceber que retratos é que estão a acontecer. E fomos-nos confrontando com questões que algumas estão enunciadas, aliás, a conclusão, sobretudo, do primeiro capítulo, da nossa introdução no segundo volume, abre portas para algumas das questões que nós achamos experimentos a ser. Por exemplo, nós não explorámos também aqui a questão da privação de liberdade, encarceramento, em termos de pandemia, que estávamos a viver, que era muito em cima, mas que justifica, cá está, ir ao encontro do que é que está por trás das políticas, do que é que está por trás da construção do próprio Estado de direito, como é que tudo isto se cruza. Por isso, realmente, as duas palavras fazem muito sentido e sentimos. E a questão dos inimputáveis e tudo o que se cruza com o saúde mental, realmente é uma área que, só por si, justifica uma parte inteira de um volume e para a qual não conseguimos contribuições, a verdade também seja dito. Para completar apenas essa questão, a pandemia aqui, efetivamente, impossibilitou que muitas pessoas pudessem contribuir com os seus trabalhos. e atenção, já são dois volumes, já temos imensos contributos, e ainda assim temos plena consciência de que há áreas que não foram debatidas ou não foram trazidas, tal como os inimputáveis, como mencionas, Filipe, muito bem, que não foram trazidas para a discussão. Portanto, nós temos, e isto é apenas um primeiro exercício que nós pretendemos que, efetivamente, dê origem a muito mais, não é? Nós não quisemos, nem tivemos como pretensão ser exaustivas e trazer exatamente todos os debates e tudo o que existia sobre as possíveis intercessões entre encarceramento e gerações. Por exemplo, nós inicialmente iríamos ter um capítulo do nosso colega Fábio Malarte, do Brasil, que trabalha as questões da intergeracionalidade, que foi algo que nós não conseguimos debater no segundo volume, nós queríamos muito tê-lo feito, porque, efetivamente, a pandemia afetou as vidas dos investigadores, e quando nós demos que houve realmente investigadoras que ficaram pelo caminho e que não puderam contribuir com os seus trabalhos, e, efetivamente, tivemos vários casos em que isso aconteceu e temos bastante consciência que nem tudo foi trabalhado. Sobre as questões que, entretanto, nos foram colocadas no chat, a Catarina pergunta se faz sentido continuar a falar de prisão como solução. Atenção que o debate aqui que nós fazemos não é só sobre prisões, nós trabalhamos a questão do encarceramento de uma forma mais abrangente, e discutimos, precisamente, também, há capítulos que discutem o impacto que o encarceramento tem em diferentes gerações, por exemplo, no segundo volume, temos claramente como é que o encarceramento de pais e de mães afeta também os filhos, não é? Sobre se a prisão é solução, acaba por ser um pouco, não vou dizer pessoal, mas tem a ver com a forma como cada investigador e investigadora olham para as suas investigações. Eu própria tenho o meu posicionamento, mas as minhas colegas também têm o seu próprio posicionamento, e, portanto, eu não vou falar pelo coletivo, porque nós não temos necessariamente o mesmo posicionamento. Mas não podemos, obviamente, negar aquilo que são os efeitos nefastos e os impactos que o encarceramento tem, não apenas numa geração, mas em várias gerações em efeito cascata, não é? E, portanto, isso não podemos, de forma alguma, negar, não é? E negligenciar. Sobre a questão da Maria Antunes Soros, existe algum capítulo sobre a perspectiva de género na intervenção que é feita com as pessoas presas com a vista à ressocialização? Um dos capítulos do primeiro volume que foi escrito por mim e para Dixie Rockstar é precisamente sobre género, encarceramento e reentrada e discute as diferenças entre homens e mulheres encarcerados e como é que eles navegam, digamos assim, ou perspectivam a sua reinserção após a saída da prisão e como é que o encarceramento acaba por afetar ou não esta reinserção. Portanto, reencaminho para o meu capítulo, isto é, assim, um caso estranho para promover o meu capítulo, mas, efetivamente, um dos capítulos que aborda essa questão é precisamente esse. mas deixo espaço para os colegas dizerem alguma coisa sobre estas duas questões, assim não entenderem. Quer dizer, eu acho que já ficou claro e realmente a pergunta da Catarina para mim está incompleta, porque é solução para quem? E vai encontrar respostas algumas dentro de alguns capítulos disso em termos da própria discussão. Essa discussão existe, por exemplo, há um capítulo que diz claramente em relação às crianças qual a posição, mas temos que colocar essa pergunta em função dos diferentes olhares que se podem cruzar ou que se podem completamente distanciar e de diferentes momentos, dos diferentes contextos e não podemos ter uma pergunta assim tão generalizada, pelo menos em termos daquilo que depois é produzido nos vários capítulos. A questão dos géneros está presente de diferentes maneiras em diferentes capítulos, não propriamente na questão só da intervenção, mas dos retratos ou das caracterizações que são feitas em termos de como é que o género se pode expressar a diferentes dimensões dos géneros se expressam ao longo de todo este percurso e destas intersecções entre as diferentes formas de encarceramento, as relações geracionais e as próprias gerações. Faltam apenas 5 minutos para terminarmos a sessão, por isso se tiverem mais alguma questão ou comentário. Apenas dizeria que foi foi-me difícil escrever confinamento. Eu estava a pensar, estava a ler e disse ah, confinamento. Não, há confinamento. O termo confinamento adquiriu um significado um bocado diferente. Mas... isolamento... Por isso, ainda mais esquisito escrever esta obra durante a pandemia. eu só consigo imaginar o trabalho que vocês tiveram. Quantas horas é que vocês acham que cada uma dedicou a isto? Filipe, Filipe, não consegues não consegues imaginar. Não. eu estou aqui a tentar pensar num número e para um livro. Um livro. Demora tanto. Agora, vários capítulos. Filipe, e vou-te dizer que nesse processo, nesse período, mudei duas vezes de país. Pois, só para facilitar as coisas, não é? Não, durante a pandemia. Durante a pandemia. Sim, e assim, nós tivemos a aprovação em dezembro e entregámos a 15 de junho as duas obras com todos os autores. Por isso, quer dizer, o trabalho, nós fomos editores, mas nós temos também uma dinâmica já muito particular de trabalho verdadeiramente. Agora, eu acho que aqui a grande palavra é a todos os autores que com os textos, a apresentação dos textos, depois a fase da revisão de pares, depois a devolução, foram extraordinários, mesmo afetados pela pandemia, aqueles que entraram a bordo já com o processo a decorrer e com todo o apoio da Pau Breve, que de facto foi uma equipe extraordinária e que nos deu um apoio. mas agora olhando para trás, foi um desafio completamente. A produção das introduções é algo que não esqueceremos tão cedo. Não. Mas deixem-me que vos diga que valeu mesmo, mesmo, muita pena. As introduções valem mesmo, porque às vezes uma introdução faz-se um, só assim, uma abordagem superficial, quase de apresentar, mas vocês foram um bocado mais além do que isso. Vocês têm noção disso? Para um bem mais além? Eu vou... Saiu-nos do corpo. Nós sabíamos. Nós sim. Mas, eu também não consegui outra coisa que foi escrever bem, que dá gosto ler. É diferente. Obrigada. Obrigada. O conteúdo pode ser bom, mas quando se lê com leveza, com gosto, é diferente. por isso agradeço-vos. Eu que lhes agradeço-vos. Obrigada. Obrigada, Filipe. Muito obrigada. Bem, se calhar se... Acho que vamos ficar por aqui, uma vez que não existem mais questões ou comentários no chat. Muito obrigada mais uma vez à toda a gente que esteve aqui presente hoje. Muito obrigada, Filipe. E obrigada... Obrigada, obrigada, obrigada. Acho que é tudo aquilo que nós queríamos dizer. E espero que possamos usar essa obra agora como ponte para muitos trabalhos futuros. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Tchau.